O vereador Roniton do município de Rolim de Moura recebeu nesta terça-feira a medalha delegado Mauro dos Santos, uma honraria concedida pela Polícia Civil do Estado, em reconhecimento aos seus relevantes serviços prestados à comunidade. Eu acredito que devo ter sido indicado para receber essa comenda, que me deixou muito orgulhoso, muito honrado, assim, extremamente comovido até, em razão da minha atuação como profissional, advogo há 23 anos, fui presidente da subsessão da Ordem de Advogados do Brasil aqui em Rolim de Moura durante dois mandatos, e o meu comportamento institucional, tanto como advogado, como dirigente de ordem, e hoje ocupando uma função pública, que é a vereança, eu sempre defendi institucionalmente o fortalecimento da Polícia Civil do Estado de Rondônia, sempre defendi que a Polícia Civil é um órgão de Estado extremamente importante e relevante na estrutura da perseguição penal, e sempre defendi melhorias de trabalho, sempre defendi, principalmente, o respeito ao trabalho dos colegas policiais e delegados de polícia e todos os servidores. Acredito que essa história minha de vida, de sempre ter defendido institucionalmente a Polícia Civil, levou aos colegas policiais a me indicarem como sendo uma das pessoas agraciadas com esse prêmio, que me deixou bastante honrado, bastante orgulhoso. E é interessante, eu advogo na área criminal há 23 anos, então, necessariamente, muitas vezes, nós estamos... não vou falar em defesa de interesses opostos, mas o exercício da advocacia criminal nos coloca muitas vezes diante de situações de confronto, confronto técnico, confronto profissional com membros da corporação. E eu sempre procurei fazer isso com muito profissionalismo, muito respeito a todos os integrantes da Polícia Civil. Isso demonstra que é possível que a gente esteja, em determinados momentos da vida e da existência, em lados opostos, mas com respeito, com muito respeito a quem está do outro lado desempenhando o seu papel. Por essas e outras, é que eu me sinto muito orgulhoso e muito honrado em receber, em ter recebido esse prêmio. Que foi entregue lá em Giparaná, que, para mim, foi muito simbólico ter sido lá em Giparaná, porque eu comecei minha carreira como advogado em Giparaná, fiz faculdade em Giparaná, reencontrei lá em Giparaná delegados de polícia, policiais civis, agentes de polícia, que acompanharam o meu início de carreira, há 23 anos atrás. Então, assim, foi um dia muito especial para mim e, certamente, será guardado num cantinho bem especial lá da minha vida. A medalha Mauro dos Santos é uma homenagem às pessoas que, de alguma forma, contribuíram durante o ano com a Polícia Civil. O delegado Mauro dos Santos, que dá nome à medalha, foi um dos mais renomados investigadores da Polícia Civil do Estado, tendo dedicado grande parte de sua vida à defesa da segurança pública. R LIBATお願いします, mas 잠 maar Cockroachis點. E aí E aí E aí